A entrar é a entrar, que o artista é conhecido e a causa é nobre. Cada bilhete custa 13 euros e serve para ajudar a Cruz Vermelha de Braga. Bem feitas as contas, é tudo. De fato, este espetáculo só foi possível, porque, como sabem, há custos da montagem do espetáculo. O artista foi oferecido pelo continente, mas o custo... Não podíamos vir para um espetáculo desses sem ter garantia que os custos fixos da montagem do espetáculo... estavam cobertos. E isso, de facto, com os donativos que tivemos das empresas, isso passamos aqui só com a receita da luteira, que seria a nossa receita. As fãs do Tony, já se sabe, são de todas as idades. Eu juntei o útil ao agradável e acho que é uma boa ocasião. Nem maridos, nem namorados, nem nada. É só para o Tony. Eu gostava de um autógrafo dele na minha camisola. O mesmo de sempre minutos antes do concerto, ainda fica a conversa com as fãs. que já enchem a Alameda, à espera do grande momento. Para ver o meu tónico é... Fã... São fãs dele sem palavras. Não há palavras. Não é por ele, é pelas músicas dele. Porque eu tenho um marido e não o trocava por ele, mas é as músicas. E ele é um cantor espetacular. É um homem que faz vibrar o... Sejam bem-vindos à tour dos sonhos do continente. O público. Eu sou fã do Tony Carreira. E faço gosto de estar aqui nesta noite, porque a senhora Pertinho de Rádio aqui se ouve muito bem. E eu nunca estive perto dele, mas gostava de até lhe dar um beijinho. Eu gosto muito das canções dele. E é então a primeira vez que vê o conteúdo ao vivo. Pois, é a primeira vez. Tenho a ver-lhe na Turidão e ouço no rádio as canções dele, mas assim ao vivo é até... Vieram-me por aqui em cima porque eu vejo... Olha que eu devo ser as pessoas mais velhas que aqui estão. Eu tenho 74 anos, estou aqui. Veja lá o gosto que eu tenho de estar aqui hoje. Está quase o mesmo que sempre canta, o mesmo que sempre. O novo álbum parece igual aos outros, mas não é. Até quando vocês me quiserem ouvir Sempre a ti e meus olhos são os que me guiam Sempre a ti e meu peito a pé de vencer É a primeira vez que vim ver um concerto. Portanto, esta hora estiveram a dar a direita do Lisboa na Alemanha, e os meus filhos gostam muito do Tónio Carreira. Lá é o Tónio Carreira a toda hora a cantar. Da Alemanha, três filhos, tenho na Alemanha, os netos e três. E amanhã é outro dia, outro concerto noutra cidade. Os fãs serão os mesmos de sempre. A música é a mesma de sempre. Esta é a vida que ele escolheu. E eu, ao mesmo de sempre.